Fala minha galera, bom dia pra vocês, eu sou Fábio Viana e você está no canal Pessoas Atuais não fica velho né gente Esse aqui é um conteúdo do nosso projeto empresário e vendedores 365 né gente E você que está assistindo pela primeira vez agora, eu falo pra você conhecer os outros vídeos Que é uma playlist separada que eu tenho né Aqui eu deixo dica pra você que trabalha na escola, na roça, em qualquer tipo de serviço né gente E hoje eu vou falar pra você algumas coisas que acontecem nas empresas, em casa, nas igrejas também Que as vezes a gente nem percebe, eu falo a questão de você ajudar os outros E o que eu quero dizer ajudar os outros não é dar dinheiro, nada disso viu gente Se puder é ótimo, que ótimo você consegue ajudar os outros, você dá um dinheiro pra eles e tal Mas ajuda gente, não é só essa questão que eu falei agora de dar dinheiro Você explicar alguma coisa pra pessoa, de um conhecimento que você tem, é uma ajuda Você ensinar uma pessoa uma rua que ela não sabe, uma cidade, indicar um lugar pra ir, é uma ajuda Você ajudar uma pessoa idosa ou uma criança ou quer atravessar uma rua, é uma ajuda Enfim, só que você ajuda os outros, principalmente na igreja, na escola, incomoda as outras pessoas Porque as pessoas que não fazem, não ajudam ninguém, eles sentem mal porque você ajuda Tem pessoas que sentem tão mal, até das amizades que você tem, imagina se você for ajudar os outros E o que que acontece, as vezes você quer ajudar alguém e as vezes aquela ajuda nem é... Você nem consegue talvez concluir o que você pensou, o que você tinha pensamento de ajudar, o que você queria fazer pra aquela pessoa Mas por quê? As vezes você fala, e quando a gente fala pros outros, principalmente a pessoa que não tá fazendo nada Ele tira você do seu fundo, se você vai ajudar alguém, ah, vou ajudar fulano de tal fazer isso Primeiro que você não precisa ficar falando, você vai ajudar, ou isso aqui, se você for fazer, você já faz Em silêncio, vai lá e faz, pronto, acabou Que até melhora, como diz até a Bíblia diz, a mão direita faz e escreve, não precisa saber Mas retomando o nosso assunto, você vai lá e fala, nossa, você vai ajudar fulano, mas pra quê? Fulano não faz nada, na empresa você vê tudo isso, fulano não faz nada, fica o tempo todo, mas não precisa ajudar não Vamos fazer outra coisa Aí você foi lá com aquele intuito de ajudar, aquela pessoa que não faz, não produz e já tirou você do seu fundo Então, seja em qualquer área da sua vida, vai ajudar as pessoas, você tem condição, você quer ajudar, vai lá e ajuda Não fica procurando aprovação, perguntando fulano isso, que sempre aquela pessoa que não produz, que não ajuda, que não faz nada Ele vai tirar você do seu foco Ah, é, retomando mais outra coisa que acontece na nossa empresa, né, falando, colocando a empresa à frente Que muitas pessoas convivem mais na empresa do que em casa Fofoca, como é que inicia uma fofoca na empresa? Vamos dizer que a pessoa chega pra você e fala assim, ai fulano, me falaram de você, alguém me contou isso Ele fala, me falaram e tal, essa coisa de me falaram, isso é uma fofoca, gente Se você perguntar pra pessoa quem que comentou, quem que falou, ele não vai saber responder Porque é uma fofoca, a partir do momento que vem uma fofoca pra você Ai, me falaram, tava comentando isso, cara, não entra na pilha, não dê palpite, fica calado Ou calado, porque veja bem, presente e provocações só pertence a quem pega ele Se a pessoa chegou te provocando, falando que falaram isso de você e você leva aqui dentro do seu coração Você vai ficar mal na empresa, você não vai ter um dia de serviço produtivo Porque alguém fofoqueiro, que eu digo, né, estragou o seu dia Então a gente nunca deve deixar as pessoas estragar o nosso dia O que eu falo pra você nessa questão da fofoca? Se a pessoa não sabe quem que falou, ele tá falando e falaram Tudo bem, falaram, eu não gosto de conversa, se você não puder falar quem que falou isso Eu prefiro que você não me fala mais isso, que eu não gosto de conversa fiada, de fofoca Seja franco, já fala logo, porque a franqueza não é você esconder É você ser firme e falar o que você pensa naquele momento Não falar tudo o que você pensa, mas agir antes E pensar e falar, ó, eu não gosto de conversa fiada, eu não gosto de fofoca E é isso, galera Então, o que é fofoca na empresa, você ajudar os outros, é uma coisa bem complexa A gente acha que é fácil, mas não é Porque quem não faz, atrapalha você a ajudar E quem não gosta de você e de suas amizades, vai ficar também inventando história Pra atrapalhar você de algum modo Espero que você tenha entendido, né, gente Esse é um modo que você tem que aplicar na igreja, na escola, em qualquer lugar E isso ajuda muito Eu falo hoje, eu penso muito, eu converso com todo mundo Eu brinco, eu trato todos bem, na medida que eu posso Mas eu não escuto tudo que as pessoas falam pra mim Principalmente quando eu vou ajudar alguém Porque senão eu acabo não ajudando a pessoa Às vezes a guerra acaba estremecendo a amizade Porque escutou a conversa fiada dos outros, né, gente Ó, melhor dia da sua vida hoje Se inscreva no canal, deixa o like Compartilhe o vídeo se puder E até de repente, viu, galera Tchau